Andresa, Prefeitura de Carmo do Rio Claro fazendo a alegria da criançada durante as férias. É isso mesmo, Vanessa. Nós temos um programa que chama Plantando o Brincar, que é onde a gente leva os brinquedos até a nossa população, né? A gente leva nas praças, nos bairros, e esse ano, juntamente com os nossos equipamentos, o CRAS e o CRES, nós resolvemos fazer o Plantando o Brincar nas férias, pra levar para os nossos bairros, para as nossas crianças, um dia de alegria, um dia de brincadeiras. Nós temos pipoca, algodão doce e os brinquedos também, né? Que é da Secretaria de Assistência Social, através da Prefeitura Municipal. E nós vamos levar um pouquinho de alegria pra eles. Lembrando que começou ontem lá no bairro da Jacuba e vai se estender em todos os bairros aqui de Carmo do Rio Claro e também na Zona Rural. Isso, isso mesmo. Nós começamos ontem no bairro de Jacuba, que foi muito bom, e nós estaremos até dia 22, levando aos bairros de nossa cidade e também à Zona Rural. E é bom lembrar, Andresa, que ficou durante muito tempo sem a criançada ter algo especial devido à pandemia, e agora, nas férias, voltando, tendo um dia, como você disse, agradável. Sim, foram dois anos, né, Vanessa, de pandemia. As crianças ficaram trancadas dentro de casa e agora a gente quer levar um pouco de alegria pra eles. E fica o convite aí para todas as crianças dos próximos bairros a estar prestigiando este dia. Sim, vamos chamar toda a população, todas as crianças, mamães, papais, titios, vovós, com quem a criança estiver aí, leve até o local que a gente está divulgando aí o cronograma, porque o nosso prefeito, Felipe Cariello, fez muita questão da gente estar fazendo em todos os bairros. Sim, vamos chamar toda a população, todas as crianças, mamães, papais, tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.